Se você quer aprender a fazer esse compartimento para seus peixes reproduzirem sem você ter o risco de perder os filhotes assiste esse vídeo até o final, deixe seu like, se inscreve no nosso canal e segura aí galera que isso aqui é uma coisa olhando assim simples, mas porém vai ajudar muita gente na internet Fala galera, beleza? Chegando com mais um vídeo e galera hoje eu venho trazer pra vocês uma dica de fazer uma criadeira de lebiches na qual seus peixes nunca mais vão comer os filhotinhos galera Então, o que vamos precisar pra fazer essa criadeira? Inicialmente uma garrafa pet, preferência transparente, vamos precisar de um clips como vocês podem ver tem um clips, porém eu já abri ele uma tesoura, uma faca com ponta e uma ventosa galera, beleza? Então inicialmente pra gente começar esse projeto galera, vamos tirar a parte de cima da garrafa aqui Beleza? Então eu vou marcar mais ou menos aqui E agora vou cortar com uma tesoura Aí galera, tiramos a parte do bico da garrafa E agora em seguida vamos tirar um pedaço do fundo, tá? Então pegue como base uma altura que você colocando o bico da garrafa Ele vai sobrar um pedacinho pra baixo, tá? Então vou marcar mais ou menos aqui Já vai ser mais difícil pra cortar com a... Com a tesoura, então vou dar um picotinho aqui E agora vamos tentar cortar reto aqui novamente Aí galera, tiramos aqui os dois pedaços Esse aqui vão ser os itens necessários Beleza? Agora vamos fazer furinhos aqui Para que a água possa entrar Tanto nessa parte aqui do funil Quanto aqui galera, beleza? Eu tô até vendo aqui, ó Que ele tá entrando um pouquinho justo Então eu acho que eu posso até diminuir um pouco aqui E diminuir um pouco essa parte Porém eu acho que eu vou deixar assim Acho que vai dar bom assim Porque ele entrou com uma pressão boa também Então eu vou acender essa vela aqui Pra gente começar a esquentar o nosso clips Que a gente desmontou ele, né? Deixou ele reto Pra gente fazer a furação da entrada de água Pra oxigenar água da nossa criadeira dos peixes Beleza? Pronto galera, vela acesa Então vamos começar a fazer a furação Galera, lembrando que você pode fazer no fogão Você pode fazer onde tem fogo Você pode fazer, tá? Eu tô fazendo aqui Porque pra mim Deixa eu dar uma acertada Pra mim vai ser mais prático Deixa eu trazer a vela aqui pra fazer a furação Lembrando galera, a hora que você for fazer a furação Você não pode fazer um furo muito grande, tá? Porque senão aí os peixes vão passar E também você não pode fazer um furo muito pequeno galera Porque aí a água não passa, beleza? Então é aquele negócio de meio termo Então eu já furei aqui Vou fazer vários furinhos aqui Em seguida eu já vou trazer pra vocês como que ficou Bom galera, esse aqui como vocês podem ver Já foi todo furadinho, tá? Furei até aqui embaixo Agora vamos fazer a parte de baixo aqui Beleza? A mesma coisa Deixa eu tirar um pouco da água que tá aqui Vamos fazer esse aqui a mesma coisa E vamos lá Aqui galera, é uma coisa simples, tá? Você pode estar usando clips aqui pra perfurar E por mais que eu tô esquentando ele na vela aqui tudo Galera, ele não tá queimando minha mão, tá? Então ó, não tem segredo Você vem e vai fazendo os furinhos Bom galera Depois de todo furado Como vocês podem ver Ó, tá tudo furadinho aqui Esse recipiente também todo furadinho Aqui galera, vamos fazer o seguinte agora Vamos colocar um pedaço Vamos fazer um furinho Pra poder colocar a nossa ventosa Tá? Pra ela ficar conectada aqui E a gente poder colocar no nosso aquário Então vamos esquentar aqui Vou fazer o furinho pra vocês E já mostro pra vocês verem como ficou o resultado Bom galera A ventosa é encaixada Como vocês podem ver Aqui ó, o cortinho que eu fiz pra ela encaixar, tá? Então está encaixada bonitinho E agora galera Falta só o último passo, tá? Porque aqui vai ser o recipiente Onde a fêmea vai ficar A hora que ela estiver na hora de Dar a luz aos filhotes E esse recipiente galera Será o berçário Que os peixes ficarão aqui Pra não poder ter contato com a fêmea E pra gente poder fazer um pedaço Pra ter essa passagem Vamos aqui na tampa galera Dar uma esquentadinha E fazer um pedacinho Pra que passe os peixes Porém que seja um espaço Que não passe a fêmea Beleza? Então já voltamos aí com vocês Então depois da gente Furar a nossa tampa Ficou assim, tá? Se você puder fazer um furo Mais ou menos igual esse aqui Será melhor Eu fiz um pouquinho maior aqui Sem querer Porém eu acho que não vou ter problemas com isso E essa aqui galera É a nossa Criadeira Caramba, peraí Essa Olha aí galera Vai dar certo Vamos tentar agora Aí galera Essa aqui É a nossa Criadeira de peixes Beleza Já feita Como vocês podem ver aí E agora eu vou mostrar pra vocês Na prática Como que funciona Tá? E também vou trazer atualizações Pra vocês verem como que estão Os nossos filhotes de lebiste Da Da última reprodução dela Aqui no nosso aquário E aqui galera Já é A nossa Criadeira Tá? Então vai funcionar assim ó Como vocês podem ver A nossa fêmea Já está bem barrigudinha Está Até nos dias Para reproduzir E na hora que ela der a luz Aos filhotes galera Os peixes vão cair aqui pra baixo Vão ficar Nesse recipiente de baixo Tá? E aqui não vai ter risco Dos peixes comer Como vocês podem ver O macho está muito atrás dela E também galera Quero mostrar pra vocês Como que estão Os nossos filhotes Retirados no dia 5 Estão aqui Já estão comendo ração galera Estão ficando bem grandinhos Bem maiores do que Foram colocados aqui Beleza Ainda não conseguimos ver Se é fêmea Se é macho O que que é E a próxima que vai dar a luz Galera É a feminha Do rabo amarelo Que está Aqui galera Essa feminha Tá? Eu coloquei essa aqui Porque foi a mais fácil Pra pegar Porém ela também vai dar a luz Mas eu acho que Quem vai dar primeiro É essa daqui Então a gente trouxe aí Pra vocês verem Como ficou Lembrando galera Que essa criadeira Serve para vários tipos de peixe Tá? Espada Elebiste Molinésia Então serve Para todos esses tipos de peixe Espero que você tenha gostado Do vídeo Se você gostou Deixe seu like Se inscreve no nosso canal Ative o sininho de notificações E comente O que que você achou Da nossa ideia É um negócio muito simples De fazer Porém pode ajudar Muito a você Como vocês já viram Eu tenho também Uma Uma Um berçário Feito de garrafa pet Também Então a gente sempre Procura buscar Fazer a reciclagem Pra Que tudo isso Galera Sirva De uma forma útil Pra gente no aquário Beleza? Então se você gostou do vídeo Deixe seu like É nóis Valeu Tchau 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 Tchau